Oi, bem-vindo a Enjoy Tokyo. Hoje eu estou em Asakusa com uma amiga. Eu só vou andar um pouco para Asakusa. Aqui é um ponto turístico com a música que tem aqui em Asakusa. Aqui acho que é uma rua famosa também. Eu só tômica de passagem aqui, então vou mostrar com quantos detalhes. Olha só! Aqui é o melhor lugar? Aqui é o outro. O店 tem um monte de lugar. Aqui tem uma roupa de roupa de roupa de roupa de roupa? Aqui tem uma roupa de roupa de roupa. Aqui tem uma roupa de roupa de roupa. E olha, eu gostaria. Ah, a roupa de roupa de roupa. Olha só. Isso é isso? É como um pão de melonês? Mas é um almoço de pão. Você tem a ver aqui? Estou em conhecer o outro. Se você tiver um almoço de louis, eu vou provar. Aqui é a Yom. AYOM? Ah! Não tem gente que iria aqui. é um teto de pésar. Teto de pésar. Vocês podem ir aqui? Eles são perto. Isso é bom, né? Isso é bom, né? Não, eu acho que é uma coisa de京都. É isso aí. Assim, eu tenho que andar com uma camada de aqui, é o melhor que eu vou fazer. Sim. A gente vai ver que eu estou aqui. E aí, eu tenho que ver que eu estou aqui. Eu estou aqui. É isso aí? Sim. É isso aí. É isso aí. Essa é a Wam! Nengyu Församo. Doraemon. Doraemon Fato. Nengyu Församo. Dejado eles? Dejado eles comprando. Nengyu Församo! Quem tem a cara só? Um. Quando você tem a cara só me ouvir. Então é isso mesmo! É assim que se arrumasse. É normal, é isso. Em Português, eu acho que é o dia de 10 horas até 24 horas, mas não é isso. É assim que se arrumasse. Eu não pensava assim. Eu não pensava que não era. Aqui também tem um alimento. Oh, é isso. Sim. Sim. Aqui tem o coxi. Aqui tem o coxi. Tem o coxi. Tem o coxi. Se tem o coxi. Tem o coxi. Sim. Obrigado. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Bem, esse é muito bom. Aqui tem o coxi. Isso é o coxi. Aqui tem o coxi. Aqui tem o coxi em. Devo passar por dia, o coxi. É o coxi. Bem, 1 co grenou 100 reais. 10 co co Jeff. Um. É. Isso é incrível. E aí E aí E aí Olha, isso é muito bom! Agora eu vou comer agora. Hoje eu vou comer agora. Hoje eu estou cansado, né? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Ainda não é muito bom. Sim. Hoje eu vou comer pinappel e pinappel. Aqui também tem uma casa. Ah, sim. Eu vi aqui. Eu vi aqui em uma cidade. É uma cidade. Próximo ano, como gente de casa. É isso aí, antes de me lembrar. Acho que não é isso aí, essa cidade. Só lembro disso aí, já lembro. Bem, sas eu lembro com alguém só que eu lembro. Eu lembro quando �es a salária de Bens. Mas tipo nos cambios de Bens. Não, só lembro de Bens. Só lembro que se lembro com uma carta de Bens. Se lembro ainda que não ficasse bom. Está tendo 1 aqui ainda, então. Ah, eu sou... Eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. É isso aí. Ah, é isso aí. Então, você pode mostrar isso. Não. Hoje não é. Hoje é um pouco. Olha só! Olha só! Olha só! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Mas tudo bem! Não lembro! Não lembro! Então, vamos voltar! Sim, sim! Vamos lá! Vamos lá! Como ele está essa montagem do vídeo! Eu entendo com café ou st Alert com rendezvous! Antes de entrar nos comentários... ...ado por todo mundo, ficou pronto... Poeta de moito! Isto este vídeo吗? Muito bem! Isso é bom! O que eu tenho aqui? Esse é um pouco de água que eu quero ver! Isso é bom! Sim Sempre vou trabalhar Eu estou a fazer pra hoje Mas eu estou na casa Eu estou fazendo o que eu estou fazendo Eu estou trabalhando com a pandemia Eu estou fazendo esse vídeo Estou fazendo esse vídeo Eu aquilo é pra não ser como é uma ameaça. Mas a gente sabe que serão em se exigente. Mas eles estão em ter nosso tempo, mas o tempo não é possível. Eu gostaria de fazer isso, então. Se eu fizer um filme quando eu não tornei. Eu gosto de�를 ver. Não sei se você não sabe. Eu não sei se você não sabe. Eu acho que a gente quer fazer um pouco de Japanese. Mas eu acho que agora é uma série de filmes do Americano. O Good Doctor. O Good Doctor. É muito bom. E você vai estudar inglês? Sim. E eu também assisti a documentação. 15 minutos. Eu vejo muito bem o inglês. Sim, você olha muito bom. Aqui? É... O que você vai fazer? Sabe que você goste de fazer o seu nome? É muito bom. Eu gosto muito do time de vergonha, mas nós vamos fazer um outro jeito. Eu gosto muito do time de vergonha. Tá bom. Eu gosto do time de vergonha, mas é o seu nome. Quem você goste de vergonha? Esse é o seu empregado. Esse é o seu empregado. Eu gostei do time. Eu gostei do time. Ele é o seu empregado. Ele é o seu pai. Especialmente em dois. Ó. É um trabalho de China. Adipada de China. Sim, a das peças da China. É legal! É um dia pra cá. Aqui tem um dia de Design... Esse é um bom dia. A gente já está gostando. Isso acho bom. A gente já está aqui. A gente já está aqui. Então essa é a video. Então, é isso aí. Se você gostou, se gostou, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Tchau!